Salve a todos vocês que estão nos assistindo, sejam bem-vindos, eu sou o Rodrigo Villela, o papo agora é pra gente falar do Mundial de Endurance, a categoria que já se prepara, já está em contagem regressiva pras 24 horas de Le Mans, né, edição 2019, essa temporada foi de ajuste no calendário, né, a Super Season, então a temporada 2018-2019 teve duas vezes a prova em Le Mans, teve a primeira e vai ter agora a segunda no mês de junho, dia 14, 16 de junho, vai ser o fim de semana da prova. E a Toyota já garantiu o título de piloto, já garantiu o título de construtores, o que vai permitir, na minha opinião, uma grande disputa, porque quem ganhar é campeão. Lembrando que Le Mans a pontuação é dobrada, em relação aos vencedores, a pontuação é diferente de toda a temporada, Le Mans tem uma pontuação maior pros pilotos. Então, entre os dois carros da Toyota, tanto o carro número 7, que é pilotado pelo Mike Conway, Kamui Kobayashi e pelo José Maria Lopes, quanto o carro número 8, que é do Sebastião Boimi, Fernando Alonso e Kazuki Nakajima, tem chances de título e a briga vai ser entre eles. Creio que a equipe, já um pouco mais aliviada, depois de finalmente vencer em Le Mans, como venceu no ano passado, conseguiu a vitória, depois de tanto bater na trave, nos últimos anos principalmente, quando em 2016 o carro parou, faltando 3 minutos pro fim da prova, na última volta. E, bom, creio que a equipe só vai interferir pra permitir que os carros terminem a corrida. Não deve ter interferência nenhuma. A Toyota aqui, como você já viu no vídeo do Carlos Martins, ela confirmou que Brandon Hartley vai correr na equipe no ano que vem, no lugar do Alonso. O Alonso vai se dedicar ao Rally Dakar, pela Toyota, inclusive. Ele vai se dedicar ao Rally Dakar e não vai correr o projeto do EIC. Porque ele tá certíssimo, aliás, tá? O que esperar? Bom, primeiro a gente vai esperar realmente uma disputa. Porque valendo decisão, a gente vai ter os pilotos arriscando um pouco mais. Só que é prova de endurance, né, gente? Os pilotos não podem arriscar muito. E se tratando de uma prova de 24 horas, menos ainda. O importante, primeiro, é poupar um pouco de equipamento. Principalmente quando você chega na parte da madrugada. Onde a maior parte dos acidentes acontecem. Onde as maiores decepções ocorrem. Então, vai ser interessantíssimo saber o que a equipe Toyota vai fazer. Já que suas duas duplas têm chance de ser campeã da temporada. Pro Alonso? O Alonso já conseguiu vitória em Le Mans. Claro que ele vai querer sair da categoria com o título da temporada. Não só na LMP1, né? Mas nas outras categorias a gente vai ter muita briga. Porque na LMP2, por exemplo, o André Negrão lidera. Na GT Pro, a Porsche tá indo muito bem. Mas tem muita gente ainda disputando o título. Na GT AM, a mesma coisa. A Aston Martin tá disputando quase cabeça a cabeça com a Porsche o título. E tem os convidados. Que não querem passar feio. Não querem fazer vexame. E vão querer tirar uma casquinha. Como aconteceu, por exemplo, em 2015. Quando o carro extra da Porsche, que tinha o Nick Tandy, Erle Bumber e o Nico Huckenberg, ganhou a prova. Em detrimento aos dois titulares. Os dois trios titulares, na época, da equipe Porsche. Vai ser interessante ver o que a gente descobre. Principalmente depois do que aconteceu em Spa. Nesse último fim de semana, né? Onde choveu. Fez frio. Nevou. Caiu a falsa neve. Fez sol. Aí voltou a chover de novo. Nevou. Choveu. Foi uma loucura. O fim de semana. Em Spa Francochamp. Que teve vitória do trio Alonso Boemi e Nakajima. Na LMP2, quem se deu bem foi o trio do Gonzales e o Maldonado. Não me recordo quem é o terceiro piloto, tá? Na GTE Pro, a vitória foi da Aston Martin. E na GTE AM sobrou o triunfo da Porsche. E agora é aguardar a contagem regressiva para a alemã. Porque tá chegando a hora da decisão do campeonato. Tá chegando a hora de mais uma grande prova em solo francês. Mais uma da Triplice Coroa. Será que o Alonso vai chegar lá com a Triplice Coroa garantida? Ele vai correr em Indianápolis antes, né? No fim de maio. De repente ele já chega inspirado lá e consegue o título. E é o que ele tá fazendo agora, né? Tá se divertindo. Só que o restante da tropa não quer deixar barato. E isso tudo traz a expectativa de uma grande corrida em alemã. Mais até do que tantas outras que a gente viu na história. Pois é, pessoal. O que esperar da Toyota em alemã? Deixe seus comentários. Comenta aqui embaixo o que vocês esperam que a Toyota faça em alemã. Lembrando que eles já estão com título garantido. Lembrando que eles já venceram em alemã. E é isso, pessoal. Deixe seus comentários. Participe com a gente. Sugestões, críticas, elogios, dúvidas. Comentários, opiniões. O importante é vocês comentarem. O importante é a gente crescer cada vez mais com a ajuda da participação de vocês. Certo? Se inscreva-se no canal, ativem o sininho e venham junto com a gente. Semana que vem tem mais programa. E logo logo a gente volta com mais vídeos aqui no canal do Bandeirada. Tchau.